Esta é a laje de guia segundo o livro arte naval o rei dos nós serve para fazer uma alça que não corre e é fácil de soltar mesmo depois de ter sofrido esforço nós vamos ver como se faz esse nó pelo método normal e depois pelo método simplificado então inicialmente nós vamos fazer uma laje de guia pelo método convencional e mais tarde vamos fazer o método simplificado então o primeiro passo nós temos aqui uma corda esse é o lado da ponta e esse é o lado do resto da corda a primeira coisa é fazer uma alça nessa corda como se fosse uma letra é ou eu como gostam os paulistas então é nós vamos ter que entrar com a ponta da corda nesse nessa alça que fizemos agora por que lado nós vamos entrar nós temos o lado da ponta e temos o lado do resto da corda nós vamos entrar pelo lado do resto da corda passar por trás do resto da corda e voltar pela alça no sentido contrário ao que nós entramos então essa é a aparência da laje de guia depois de feita que é a mesma aparência que ela vai ficar quando for feita pelo método simplificado revendo agora passo a passo a ponta da corda entrou na alça pelo lado da corda que vai embora no caso por cima contornou a corda que vai embora e retornou no sentido contrário por dentro da alça completando assim o nó para fazer a laje de guia pelo método simplificado nós vamos começar da mesma forma temos aqui a ponta e temos aqui o lado do resto da corda nós vamos fazer uma letra E e dentro dessa letra E nós vamos entrar com o resto da corda de maneira a fazer uma alcinha aí vamos entrar com a ponta da corda dentro dessa alça e esticar e conseguimos uma laje de guia pelo método simplificado vamos fazer de novo temos aqui a corda que está a ponta que está o resto da corda fazemos uma alça e dentro dela entramos com o resto da corda fazendo uma pequena alça entramos com a ponta aqui e esticamos de maneira que a laje de guia fica formada revendo em detalhes nós fizemos o E pegamos um pedaço da corda que vai embora e passamos por dentro do E formando uma pequena alça passamos com a ponta da corda por dentro dessa alça e esticamos novamente a corda completando o nó